O dinheiro estava na conta, era só achar o desconto. E tá aí o César levando a geladeira pra casa. Foi bom o desconto, comprei várias coisas e aí ele deu o desconto no geral. O comércio varejista já dá sinais de recuperação. Tem mais gente nas lojas e não é só sapiando, não. Segundo o IBGE, em janeiro deste ano, o varejo cresceu 3,2% em comparação com janeiro do ano passado. O crescimento nos últimos meses foi de 2,5%. A melhor média de começo de ano desde 2014. Tanto é verdade que depois de fechar muitas portas, agora tem lojas novas sendo abertas no segmento varejista. Essa rede de móveis e eletrodomésticos vai inaugurar nove, de uma vez só, em Goiânia e região metropolitana. O que mostra, gente, que quando tem loja física, principalmente em cidades menores, você vende mais na internet. O cliente tem confiança de comprar porque qualquer coisa ele tem a loja física. É importante pra Goiânia, né, pro estado de Goiás, porque é muito bom, tem um preço ótimo, né, várias lojas no Brasil. Então isso facilita para o consumidor. É bom também pra quem tá atrás de emprego. São 190 vagas que vão ser abertas. Nós vamos abrir mais seis lojas em Goiânia, as vagas estão abertas, fora as outras lojas nos 14 municípios que a gente vai abrir também além de Goiânia. Então é só procurar uma de nossas lojas, entregar o currículo que a gente tá pegando e a gente tá recrutando. Mesmo as lojas que vão ser abertas, a gente pode ter aumento de equipe ou rotatividade do quadro. Então a gente tá sempre aberto a receber os currículos do pessoal. Este especialista explica que a venda de utensílios pra casa é um termômetro importante para a economia. E a vinda de mais empresas para Goiás é um bom indício. Se o varejo tá vendendo um pouco mais, é porque a população tá com um pouquinho mais de renda, tá sobrando um pouquinho mais de dinheiro. Isso sem dúvida reflete um pouco do desemprego que vem diminuindo no país.